O presidente ucraniano continua pressionando os aliados para usar armas ocidentais em ataques ao território russo, mas o desejo de Kiev tem enfrentado muitas dificuldades. O governo norte-americano afirmou não encorajar ou permitir o uso do equipamento fornecido para este fim. A Casa Branca rejeitou o apelo do governo ucraniano pelo fim às restrições sobre o uso de armamento fornecido pelos Estados Unidos para atacar o território russo. Mais cedo, em Bruxelas, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou um acordo com a Bélgica para receber 30 caças F-16 até 2028. Ao lado do primeiro-ministro belga, o líder ucraniano aumentou a pressão sobre os Estados Unidos para que participem da cúpula de paz prevista para junho na Suíça. Até agora, a Biden não confirmou presença na reunião, já que tem compromissos em meio à corrida presidencial pela Casa Branca, com eleições marcadas para novembro. A Ucrânia multiplica as pressões para obter autorização para usar as armas de aliados ocidentais em solo russo. Até agora, Estados Unidos e Alemanha, por exemplo, se mostraram reticentes a essa possibilidade pelo risco de se verem arrastados e envolvidos em uma escalada generalizada do conflito, diretamente contra a Rússia. Pois é, e para explicar melhor essa situação e esse aumento da atenção na região, a gente convidou o Rodrigo Reis, que é internacionalista e fundador do Instituto Global Atitude. Rodrigo, já queria começar. O Zelensky está se sentindo muito pressionado pela Rússia, que tem avançado cada vez mais pelo território ucraniano e por isso está pedindo um reforço, seria nessa linha de raciocínio? Boa tarde para você. Boa tarde. Eu acho que essa é uma, com certeza, uma pressão que cresce dia a dia. Em determinados momentos desse conflito já houveram momentos que a Ucrânia teve a vantagem, conseguiu, de certa maneira, retomar territórios e, de certa maneira, se equiparar ao poderio militar russo, em termos de capacidade, em termos de avanços e etc. Nesse momento, a Ucrânia passa por um momento de retrocesso, no qual as forças armadas russas ganham territórios e conseguem uma vantagem militar. Então, sem sombra de dúvidas, essa pressão se acumula em um conflito muito mais longo do que a grande maioria dos especialistas militares em relações internacionais inicialmente acreditável e é um momento de possível retrocesso, mais uma vez, como eu mencionei, para a Ucrânia. Então, existe uma sensibilidade muito forte agora, principalmente dos Estados Unidos. Rodrigo, a gente vai precisar só reconectar seu áudio, porque deu um probleminha, deu uma falhadinha. Internet é isso, né? Mas o que o Rodrigo está falando é essa questão da guerra da Ucrânia, que tem aumentado cada vez mais a atenção justamente pelo avanço dos russos em territórios importantes ali do território ucraniano. Então, o fato é que o apoio americano, nesse momento, se torna cada vez mais fundamental, uma vez que nós sabemos que a Ucrânia, por si só, não seria capaz de enfrentar um exército russo. Nós estamos falando de uma das maiores potências militares do planeta Terra, que tem muito armamento e muita organização para essa ação, porque no decorrer dos anos, como o Rodrigo disse que já está se estendendo há muito tempo e você acompanha, inclusive, aqui o começo na Record News desse conflito, a Rússia se organizou para essa invasão. E é um modus operante do governo Vladimir Putin de avançar sobre territórios europeus, uma vez que a gente viu isso na Crimeia, que Vladimir Putin literalmente expande o território russo em prol, segundo os especialistas, de uma Rússia unânime, hegemônica, porque nós sabemos muito bem, puxando pela história, que a União Soviética que deu origem à Rússia foi um país gigantesco. Então, o pessoal falou que, por enquanto, a gente está com um probleminha com o Rodrigo Reis. A gente vai seguir aqui no jornal, caso dê certo, a gente volta com ele. Mas, de qualquer maneira, tem tensão em outras partes do mundo, por exemplo, na Península Coreana, que aumentou hoje. Sabe por quê? Parece até brincadeira, mas a Coreia do Norte enviou balões com sacos cheios de lixo para áreas na fronteira com o Sul. Esses são um dos exemplos. Acompanha comigo na reportagem. A imprensa sul-coreana recebeu várias fotografias de balões brancos amarrados a sacos de lixo cheios de resíduos, incluindo papel higiênico e supostas fezes de animais. O exército sul-coreano chamou a ação de um ato de baixa categoria. No fim de semana, a Coreia do Norte havia alertado que cobriria as zonas fronteiriças do vizinho do Sul com pilhas de papel usado e sujeira. O estado-maior conjunto da Coreia do Sul informou que observou objetos não identificados, possivelmente panfletos de propaganda norte-coreanos, na área de fronteira das províncias de Gyeonggi e Gwangon. Em comunicado, as autoridades afirmam que os cidadãos devem evitar praticar atividades ao ar livre, entrar em contato com objetos desconhecidos e devem reportá-los à base militar mais próxima ou à polícia. O comando militar insistiu que as ações de Pyongyang violam claramente o direito internacional e representam uma grave ameaça à segurança do povo sul-coreano. Desde o fim da Guerra da Coreia com o armistício, as duas Coreias permanecem tecnicamente em guerra e estão separadas por uma zona desmilitarizada. Ativistas sul-coreanos lançam com frequência balões com panfletos de propaganda e dinheiro no território controlado por Kim Jong-un. As campanhas irritam Pyongyang, que alertou que adotaria medidas de represária. Muito bem, como você tem visto, são várias regiões com tensão no mundo. E o Rodrigo Reis está de volta, o pessoal falou que deu certo a conexão dele. Rodrigo, queria continuar falando dessa questão da geopolítica. Nós sabemos que a Ucrânia é um ponto de tensão, mas ali na Ásia, entre as Coreias, também. E essa questão de enviar lixo por balão é meio complicada, né? Assim, a gente parece que não está lidando com líderes políticos, parece uma creche às vezes. Estou errado, Rodrigo? Parece uma brincadeira de mau gosto, na realidade, né? A gente, as informações, o acesso à informação em relação à Coreia do Norte é muito limitado. Muitas vezes é difícil realmente saber as políticas, tanto internas, posicionamentos, etc. Eu me pergunto, vendo uma notícia dessa, se realmente isso é uma ação, de alguma maneira, do Estado norte-coreano. Isso não passaria de uma pura brincadeira de mau gosto, porque isso pode suscitar alguma questão de guerra biológica, alguma questão de infecção, que a gente possa talvez pensar nessa oportunidade, mas me parece muito mais uma brincadeira de mau gosto mesmo, que nós não temos que entender se é realmente exército, outra instituição governamental fazendo uma coisa dessas, ou um ato simplesmente brincalhão de fazer um envio desses pela fronteira. E, Rodrigo, isso pode aumentar uma tensão até uma questão de violência mesmo? Porque o Kim Jong-un vive ameaçando mesmo, de fato, usar armas, ou talvez só fique no campo da política mesmo? Olha, essa retórica, essa escalada no aumento das tensões e ameaças já existe há muito tempo, a gente sabe disso e vê isso rotineiramente em termos de mais de décadas, que esse comportamento ele é uma tradição, ele é repetitivo, sistemático, principalmente do lado norte-coreano. Eu acho que isso faz parte de uma estratégia de sempre deixar essa tensão anual, esse efetivo é aumente, escalada, os mísseis balísticos e os testes militares acontecem há bastante tempo. Então, eu interpreto essa estratégia como algo constante, algo tradicional da Coreia do Norte, algo que coloca em xeque os seus inimigos locais e também os seus inimigos de longa data, Estados Unidos e outras potências que acompanham esse conflito, essa guerra que perdura até hoje, efetivamente ela nunca foi declarada, nunca acabou realmente esse conflito. Então, essa tensão busca manter altos níveis de foco em um governo que cai, que capenga de certa maneira e usa essa narrativa, essas ameaças como ferramenta para a sua permanência. Pois é, e Rodrigo, o último tema que eu queria comentar com você, que também tem ligação, é sobre os Estados Unidos, porque o país sempre está envolvido com a geopolítica mundial, também tem um pezinho na questão da Coreia. Mas o que eu queria falar dos americanos é o julgamento do Donald Trump, ele que vai concorrer a presidência, pode sair hoje o julgamento de fato, a decisão, isso impacta as eleições americanas que estão chegando, Rodrigo? Sem sombra de dúvidas. Essa é um momento esperado bastante por ambas as administrações, a administração atual do presidente Biden, campanha e grupo político do Donald Trump representando o partido republicano americano. Essas são decisões do qual a justiça americana, a Corte Suprema, tanto as cortes dos Estados americanos, como a Corte Suprema americana, tem um poder de decisão que pode mudar os rumos das próprias eleições que vão ocorrer nos Estados Unidos. Então, sem sombra de dúvidas, hoje é um momento muito delicado para a campanha, para o comitê do presidente Trump, ex-presidente Donald Trump, para nós aguardarmos aí o desenvolvimento. Com certeza, eleições dos países mais importantes no mundo acabam impactando. o mundo inteiro, né? Rodrigo Reis, muito obrigado pelas informações, espaço sempre aberto aqui para você na Record News. Até mais! Obrigado, até logo! Obrigado!